E aí pessoal, damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje trazemos pra você um treino de crossfit de força de 12 minutos. Tchau, tchau. 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 E com isso terminamos nosso treino de força com materiais em casa. Lembre-se que é muito importante respeitar os descansos e utilizar pesos adequados. Normalmente, apenas com o corpo natural já podemos alcançar bons resultados, mas se podemos usar elementos externos como mochilas e garrafas com pesos é ainda melhor. Não tenha medo de colocar peso, nada em excesso, mas o suficiente para continuar estimulando os músculos. Espero que você tenha gostado, então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!